Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O governo anunciou hoje o lançamento de editais para concessão de quatro aeroportos, Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre. O leilão foi marcado para 16 de março de 2017. O secretário-executivo do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, falou que a iniciativa vai gerar investimentos e empregos ao país. Com essa nova fase de concessões de aeroportos, o governo espera arrecadar um mínimo de 2,9 bilhões, e 3 bilhões de reais, correspondente à soma dos valores de outorga fixados para cada aeroporto a ser concedido. Essas novas concessões representarão ainda a criação de cerca de 30 mil novos empregos, diretos e indiretos, investimentos tomados em mais de 6,5, 6,5 bilhões de reais. Já o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, disse que o governo está dando mais garantia e segurança jurídica para o investimento no país. Esse é o grande desafio e compromisso do governo. Manter a previsibilidade, o compromisso com os prazos e garantir segurança jurídica, que é um bom ambiente de negócio, para que o programa de concessão seja um sucesso, ajude a retomar o crescimento econômico do país, o emprego, que é fundamental, e que seja um grande instrumento de desenvolvimento. E agora vamos falar de novas regras para o pré-sal. Foi sancionada nesta terça-feira a lei que, de acordo com o governo, vai atrair mais investimentos para o Brasil e para a exploração dos campos de petróleo. Com a sanção da lei pelo presidente Michel Temer, a Petrobras deixa de ser a única exploradora de todos os campos de petróleo no pré-sal, com participação mínima de 30%. A partir de agora, esta obrigação não existe mais e a empresa poderá escolher se quer ou não participar da exploração dos campos. A Petrobras, exatamente porque ela já tem uma longa experiência no pré-sal, já perfurou mais de 200 poços no pré-sal, nós temos uma informação muito rica a respeito desses campos e, portanto, dado que nós não temos recursos para participar de todos os leilões, a gente pode investir os nossos recursos naqueles campos que nós entendemos que são os campos que são os melhores dos melhores, porque tudo no pré-sal é muito bom. A Petrobras não está proibida de explorar e ainda vai ter preferência nas escolhas. O Conselho Nacional de Política Energética, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, vai oferecer à companhia os novos campos no pré-sal. Assim que receber a oferta, a empresa vai ter um prazo de até 30 dias para responder, se quer ou não participar. Preservar e defender os interesses da Petrobras é dar a ela o direito, a liberdade de escolher, de ter uma gestão profissionalizada como ela hoje tem com a diretoria. Pedro, receba em nome dela os meus cumprimentos, que tem a decisão dada pelo presidente da República de poder ser autônoma, de fazer a sua melhor escolha visando os seus melhores interesses econômicos. O pré-sal fica a mais de 7 mil metros de profundidade no fundo do mar e se estende do litoral de Santa Catarina ao Espírito Santo. Só o campo de Libra, já licitado há três anos, tem reservas entre 8 a 12 bilhões de barris de petróleo e gás natural. Na prática, com a mudança na lei, abre-se espaço para empresas internacionais participarem da exploração, o que deve atrair investimentos ao país. Nós estamos praticando um ato em benefício do Brasil, porque na medida que nós permitimos também a inserção de outros setores para a exploração do petróleo, do pré-sal, nós estamos também ampliando a margem de empregos. O senhor sabe que o combate ao desemprego é um dos pontos fundamentais, essenciais e até justificadores do nosso governo. E uma manifestação realizada nesta terça-feira contra a PEC do Teto dos Gastos Públicos, aprovada em primeiro turno no Senado e já aprovada em dois turnos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, provocou danos em prédios públicos na esplanada dos ministérios, como pichações, destruição de lixeiras e orelhões, além de vidraças. Nove prédios da esplanada, como nós podemos ver aqui, que abrigam ministérios como os da educação, do desenvolvimento, do esporte, da cultura e também do meio ambiente foram danificados. Também foram depredados a Biblioteca Nacional, a Catedral de Brasília e o Museu Nacional. Esses prédios foram pichados por um grupo de manifestantes. No total, foram 27 placas de sinalização arrancadas e amassadas, cinco paradas de ônibus quebradas, diversos cones e cavaletes queimados, um controlador de velocidade danificado e dois veículos incendiados. Foram detidos seis manifestantes por injúria, desacato, resistência e dano ao patrimônio público, além de lesão corporal. E por meio do porta-voz, o presidente Michel Temer condenou os atos de vandalismo. O presidente Michel Temer repudia o vandalismo, a destruição e a violência de um grupo de manifestantes em Brasília. A intolerância não é forma de expressão democrática e não pode ser instrumento para pressionar o Congresso. O governo sempre esteve aberto ao diálogo e defende o direito às reivindicações, mas jamais transigirá com atos de destruição do patrimônio público e privado. Também a imprensa foi alvo desses ataques. A liberdade de imprensa é valor central em nossa democracia. O presidente lembra que a mesma Constituição que garante a liberdade de manifestação protege também a imprensa livre. O país não pode ser palco de atos que só disseminam o medo e a intimidação para as famílias e os cidadãos brasileiros. Atualmente, os estados do Rio Grande do Norte, Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul contam com a atuação da Força Nacional de Segurança Pública, que completou nesta semana 12 anos de existência. Para comemorar, o público pôde conferir uma exposição no Ministério da Justiça em Brasília. Um cenário que simula o local de um crime para mostrar o trabalho dos peritos no país. A ala dos bombeiros retrata como funciona o trabalho de busca e salvamento de vítimas. Estas e outras atividades comemoraram, nesta terça-feira, o aniversário da Força Nacional de Segurança Pública. Há 12 anos, o órgão atua auxiliando o trabalho de profissionais da segurança nos estados brasileiros. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004 e atua em situações emergenciais e também de prevenção. Estes robôs, por exemplo, foram usados durante as Olimpíadas para auxiliar o trabalho do Esquadrão Antibombas. Além da atuação em grandes eventos, fazem parte das atribuições da Força Nacional o combate a crimes ambientais, defesa civil em caso de desastres e policiamento em fronteiras, unidades prisionais e em conflitos agrários e indígenas. Atuam na Força Nacional policiais militares, civis, bombeiros e profissionais de perícia dos estados e distrito federal. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou daqui a pouco, às seis da tarde, na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente na NBR.